Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. No município de Tonantins foram apreendidos nesse domingo 56 quilos de cocaína, segundo a polícia, depois de um patrulhamento de rotina em uma embarcação. Dois homens suspeitos foram revistados e nas malas e bolsas deles a droga foi encontrada. O entorpecente teria vindo de Canoão de Santo Antônio do Içá até Tonantins, com destino a Manaus, onde seria comercializado. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Tonantins. E nesse fim de semana, em Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas, o hospital foi alvo de vândalos. Imagens do circuito interno do hospital mostram o momento que Eliseu, de 19 anos, ataca o menor com uma tesoura na recepção do hospital. Funcionários saem desesperados pelos corredores. Este funcionário aparece com um cacetete tentando apartar a briga. E o pessoal ficou muito abatido aqui no hospital, muito triste por esse acontecimento. Deveria ter mais segurança no nosso hospital, que nosso município, vocês sabem que é um município bastante grande. E esses pessoal já se acham no direito de invadir qualquer local público e tentar matar outro, agredir outra pessoa. A ilha era tanta que a confusão continuou dentro da maternidade. Lá eles quebraram esta porta em uma área restrita na sala de parto. O computador também foi quebrado. Funcionários, pacientes e acompanhantes viveram momentos de terror na madrugada deste domingo. Não tem como se defender nesse momento, não tem como. E foi uma surpresa tão rápida que eles chegaram tão rápido aí. E naquele momento nós estávamos lá, a menina estava lá dentro, a Marilé estava lá com a outra. Aí quando ela viu aquele sufoco, ela não tinha nem como correr mais. Quase ela desce um negócio e ela caía lá. Aí foi aquilo muito rápido mesmo. Imagens feitas por funcionários do hospital minutos depois da confusão mostram sangue por onde os envolvidos passaram na área interna. De acordo com informações da polícia, a confusão começou no posto de gasolina quando o grupo se desentendeu e começou toda a confusão. Os quatro envolvidos consumiam bebidas alcoólicas quando um sofreu ferimento e foi procurar atendimento médico. Chegou primeiro um paciente cortado, em seguida chegou o outro. Foi na hora que começaram a se agredir com faca. E nós com o funcionário corremos para tentar se proteger. Os acompanhantes, os pacientes passando mal, as colegas de trabalho passando mal. Até o momento da chegada da polícia. A polícia conseguiu prender um dos envolvidos na confusão. Eliseu Brasil, de 19 anos, está preso no 47º DIP e responderá por vandalismo. Outros dois menores foram liberados ainda na tarde deste domingo. Esta é a segunda vez que o hospital é algo dos vândalos em uma semana. O Estado já começou a distribuir as doses na capital e no interior para a vacinação contra a gripe H1N1. A campanha começa no dia 30 de abril e as ações nas áreas rurais e indígenas devem iniciar antes. Os grupos prioritários são idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, mulheres grávidas e até 45 dias pós-parto, indígenas, além de pessoas com doenças crônicas transmissíveis. O que seria o ideal seria todo mundo tomar vacina seria ótimo se nós tivéssemos, né? Mas o problema é um problema epidemiológico realmente e que há necessidade dessa população ser vacinada. A influência é uma infecção viral que afeta o sistema respiratório e, se não for bem tratada, pode levar à morte. A doença pode ser transmitida ao falar, tossir e espirrar ou pelas mãos e é causada por vários tipos de vírus, um deles é o H1N1. No Estado vão ser disponibilizadas mais de um milhão de doses. Metade já foi entregue. O restante está previsto para chegar até o fim da próxima semana. A meta da Secretaria de Saúde é imunizar pelo menos 940 mil pessoas em todo o Amazonas. E apesar da mobilização ser no dia 30 de abril, a campanha deve começar mais cedo nas áreas rurais e indígenas de alguns municípios. Mas ainda existem aquelas pessoas que têm restrições para tomar a dose. A vacina é feita através do ovo. Então, se houver necessidade realmente de tomar a vacina, ela tem que estar no local onde ela possa ter acompanhamento médico de pelo menos 30 minutos. Este ano, aqui no Estado, dois casos de gripe H1N1 foram registrados, sendo uma morte confirmada pela doença. E no Domingo do Bom Pastor, carros e motoristas receberam bênçãos na Zona Sul de Manaus. Com as bênçãos do padre, a carreata percorreu ruas da Raiz, Betânia e São Lázaro, na Zona Sul. É muito importante porque a gente participa sempre e é uma coisa que o Bom Pastor faz todo ano e a gente agradece que tenha muita saúde, muita vida e muita paz. Todos os anos eu participo e tem um significado que é para homenagear o padroeiro, né? Então a gente participa em comemoração também à nossa fé. Uma festa religiosa que tem tradição na Igreja Católica, que salva verdadeiramente como Cristo, o Bom Pastor. A carreata foi parte da programação da Igreja Católica para comemorar o Domingo do Bom Pastor. A celebração acontece sempre no quarto domingo após a Páscoa. É o momento onde os fiéis católicos lembram de Jesus como o Bom Pastor da humanidade. E celebrar essa festa é justamente celebrar e exaltar cada vez mais o Cristo. Temos uma programação vasta ao longo deste dia aqui na nossa paróquia e de modo especial. Durante a noite, os fiéis encerraram a programação com uma procissão e a missa do Bom Pastor. E um projeto social aqui na capital incentiva as crianças a praticar tênis. E não são só os pequenos. Alguns pais também colocam a mão na raquete durante os treinos. Aqui tem raquete e bola para todo mundo. E o melhor, não precisa pagar nada para aprender a modalidade. O projeto é desenvolvido aqui na Chapada e também no Coroado e no Santo Agostinho. São mais de 100 crianças de até 12 anos inscritas. O resultado que eu tenho aqui é que na escola eles melhoraram e em casa eles melhoraram também a conduta deles. E foi esse resultado que incentivou o pai Alexandre e a mãe Carla a colocarem a mão na massa. Quer dizer, na raquete. Alexandre disse que o motivo de envolver a filha no esporte foi para ajudá-la a vencer a timidez. Com o esporte é tudo, né? Ela, com as outras crianças, vai sempre se desenvolver melhor, né? Já a mãe de Yasmin inscreveu a pequena para ajudar na disposição física. E olha que deu certo. Eu vejo que ela está ficando mais desenvolvida. Tipo assim, quando chega a gente sabe que ela já quer acordar cedo, já fica super feliz. Bora, mãe, levantar. Bora que vai o treino com o tio Fischer. Ela se diverte muito. A prática do esporte ajuda no crescimento muscular, evita riscos de doenças cardiorrespiratórias, entre outras. Os treinos são realizados aos sábados, a partir das 10 horas da manhã. Na Chapada é o sábado, na mini Vila Olímpica do Coroada, é terça e quinta. Lá no Santo Agostinho, todo sábado, à tarde lá. Lá é 15 horas. A segunda edição do Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho